Galo, Galo Galo, Galo 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 É, mas eu acho que foi uma questão de só que o grupo da Próxima, eu acho que é muito importante e felizmente na campanha de comerci, mas eu acho que a gente gravar, a gente vai ver se fazia o capítulo que eu escrevo aí, vai embalar o grupo aqui agora. E aí, a possibilidade vai ser, ah, eu vou gravar assim, eu acho que tem que ver os valores, eu acho que é preparado, eu vou ter com tudo. O Caio Scott correr o máximo ali, eu acho que o que eu consegui dar o máximo e o valoria que eu estou fazendo aqui. André, você começou muito com a Leandro Almeida, depois que você comprou de dia, de praia, de passar sua fita, de filme, de como é que é filho, de como é a diretoria, Você chegou falando aí que o contrário do presidente é bravo. Tá, tudo o Leandro Almeida que passou sobre o Atlético. Não, não. Não só o Leandro Almeida, mas estamos correndo também. Até que a tarde do Brasil foi ligado com o Guilherme. Falaram muito da luta aqui do Atlético. Nossas tiras, nas privagens. Ele foi uma atleta que foi o Guilherme. André, você acabou de falar aí do Guilherme, né? Pelo investimento que foi feito da Atlético, tudo da Atlético e a dupla da tarde do Atlético será você com o Guilherme. O que dá para esperar de vocês dois, o entrosamento que vocês já tinham lá de brina? Eu não posso parar, eu não posso parar. Eu não sei o que é o Guilherme, o Guilherme. A boa parte é ter a luta no máximo, se você com o Guilherme e o outro, e o Guilherme, o Guilherme, o Guilherme. Eu vou te ganhar o Guilherme, boa noite. Evandro, voltando ao Brasil, vida nova, nova expectativa, novo clube, um velho conhecido, eu adoro Ivaldo. O que que fez? Eu vou para você ter o Guilherme no comando mais uma vez, e ele que levantou a cara da meninada toda da distância? Não, sem dúvida, o Guilherme, a gente está aqui na guerra, e como ele vale, e não só para mim, mas para ele estar naquele filme, ele está no prazer enorme trabalhar com o Guilherme, com a condição do Guilherme, do Guilherme, é um cara que está feita toda a confesa com o Guilherme, e sem dúvida trabalhar com o Guilherme, então, é uma grande possibilidade de ter investimento do Guilherme, que é um trabalho para o Guilherme e tal, porque eu quero que tenha todas as possibilidades de trabalhar no espaço, porque eu tenho que fazer o Guilherme, que é um trabalho para o Guilherme, que é um trabalho para o Guilherme, então, eu espero que deixe a atribuir. Ainda com relação ao Dorival, André, e também falando sobre as contratações que vem de fora, ele não tem problema em colocar, por exemplo, o Guilherme no banco ou fora da amelação, não instalar o Bacini, então, o fato de você já ter trabalhado com ele, e ter o Guilherme do futebol europeu, não te dá garantia, Guilherme? E, em primeiro lugar, o Guilherme, ele não tem relação a quem está morrendo com o Guilherme, então, o Guilherme, o Guilherme, o Guilherme, o Guilherme, o Guilherme, a religião é mercilílio, se derivar o cara muito corretivo e o direitivo é um problema, porque, então, a gente vai ter o trabalho para o Guilherme e, que, o que é um problema, é um problema, e o que... O Guilherme, Eu estou fazendo meu pai, eu sei que eu tenho que fazer a vida também, já não tenho nem o que eu quero dar. E eu tenho que fazer agora meu pai, não sei, eu tenho que fazer agora, mas eu tenho que fazer o que eu vou viver. E esses três meses que eu tenho que fazer, quantos dias você vai fazer? Não, eu não tenho mais, eu tenho que fazer a vida. Cara, eu acho que fazer a vida que eu tenho que fazer a vida. Eu estou fazendo minha mãe com a verdade, que eu não traz ela. Existem que assinei com a gente, às vezes, a gente tem a vida que está precisando. Mas eu acredito que o povo tem que sair a frente, nos deprimido, é o que eu very kwestilo que eles voam que eu a viente. Eu sei que agora que eu eaten um piloto que isso vem, é um piloto que não tem que sair, eu não sei c run, e sim, eu acho que eu vou levar pra mim todo. Persiam que elas vãoalted todo ao mundo, esse tempo Türinhas? E eu, como você descobriu que foi isso, tudo passou a ser muitos dias grandes para o inglês, como cigarias, trato e a transferência internacional. Eu ficou meio escondido, o ponto que você teve na Ucrália, a passagem na França, algum sentimento, ou o sentimento que você saiu de um alto nível e, agora, não está tão aparecendo com nós. Agora, eu lembro, em que eu tenho uma coisa que eu não gosto muito do meu nações, que eu acho que, agora, a coisa que eu tive de me declarar, que eu não devo identificar o seu, não sei para quem eu sei se eu tenho que aprender o meu nações, mas de alguma coisa que eu também não posso explicar. Talvez eu não acertei que eu posso entender o que eu tenho que aprender o meu nações da valor do nosso termo, Mas, agora, eu tenho que ver se eu tenho que tirar essa peste na hora certa. E, então, agora, está a hora de voltar, tentar levar mais um beijo na peste e eu vou passar a peste ali, sim. E, agora, a gente vê os treinamentos que é muito importante na minha vida. Um sobe, 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 bobinho, batimento ou bobo de estrada. Mas, o que 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 eu tenho é bom dia, eu vou fazer a boa, eu não quero bem? Eu não sei, cara. Eu não sei se eu tenho que sair, mas é bom dia, né, cara. Eu não sei se eu tenho que sair, mas eu tenho que sair, mas eu tenho que sair. o controle, essa transição ao próprio. Cara, a dificuldade da língua é essa, do inglês, do bairro, e lá a gente fala sobre o outro inglês também, que a gente quer ter mais a língua, a cultura dele é muito diferente, o povo é fechado, né, agora a gente vai me ver, e saindo aqui do Brasil, a âmbia era totalmente diferente, né, que o grupo era um grupo que brincava, e eu lembro que você estava feito alegre nesse área, e lá, você sabe, você sabe, e para você ver, eu senti muito isso também, o pessoal é mais frio, então, ele tem uma dificuldade, assim, de referência entre tudo e a língua. André, você sabe que Cabo Frio é considerado para nós, mulheres, um bairro do Bairro do Norte, assim como... Um barabalho. Será que nós tivermos essa expectativa de se sentir em casa mesmo, lugar em verdade? Verdade, tem muito medo de passar lá, mas é muito bom ter ido aqui os pessoal todo mundo, pra tudo que eu vejo, pelo que eu sei no canal. Galo, Galo!